Nós vamos ter um outro assunto também bastante relevante para a gente poder entender, principalmente nesse momento em que fala-se numa PEC, num projeto de emenda constitucional chamado de transição, que seria, na verdade, um aumento dos gastos do governo federal, aprovado ontem no Senado em duas votações e já está na Câmara dos Deputados. Isso pressupõe ou não uma reforma tributária? Nós pedimos aqui ao presidente do Instituto Justiça Fiscal, que é o Dão Real Pereira do Santos, para conversar conosco. Dão muito grato por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia aos ouvintes da Rádio Nova Brasil. É uma satisfação poder estar aqui. Então, quando a gente fala em reforma tributária, na nossa cabeça aqui de leigos, tem duas coisas. Um, será que vão diminuir o imposto? Segundo, será que vão diminuir os gastos? Isso será que está contemplado nessas conversas ou não? Olha, toda vez que se fala em reforma tributária, qual é o ideal? Diminuir e aumentar. É preciso diminuir para alguns que pagam demais, que são os mais pobres, e aumentar para os mais ricos, os super ricos, que pagam de menos. Então, é fundamental que a gente faça uma reequalização do sistema tributário. Agora, a questão, por exemplo, que tu abriste a pergunta, né, se a PEC da transição exige necessariamente aumento de tributos? Não, não exige. Na verdade, só está se descongelando ou retirando do teto a possibilidade de pagamento de algumas despesas que são essenciais para liberar recursos fiscais para outras despesas que também são essenciais e que ficariam no orçamento. Agora, sem dúvida alguma, há um problema de caixa que não é de hoje. Há muito tempo que a gente está com déficit primário, portanto, estamos gastando mais do que estamos arrecadando e precisamos encontrar uma saída tributária, com certeza, né, para poder dar conta dessas despesas que são necessárias, né, previdência, saúde, educação, são investimentos públicos que precisam ser feitos. E é fundamental que a gente consiga fontes de financiamento para isso e nós achamos no Instituto de Justiça Fiscal que existem essas fontes, né, se fossem implementadas algumas medidas que historicamente estão sendo represadas, que são medidas voltadas à tributação dos super ricos, né, tributação de lucros de dividendos, imposto sobre ganhos fortúneos, haveria recursos suficientes para esse tipo de gasto e haveria também possibilidade, que é isso que é o mais importante, de desonerar o andar de baixo, desonerar os trabalhadores, desonerar o consumo, reduzir tributos sobre o preço dos produtos, o que vai melhorar a vida de todo mundo. Agora, Adão, se não me engano, me lembro lá no passado, né, tinha uma alíquota no imposto de renda de 35%, depois caiu para 27,5%, que é o topo, não é isso? Você acha que esse seria um caminho voltar? Oi? É, interessante isso. Olha só, ironicamente, depois que a gente promulgou a Constituição, em 1989, portanto, a nossa alíquota máxima do imposto de renda, ela caiu de 45, não era nem 35, era 45 para 25%. Aí, depois é que ela aumentou para 27,5%. Só que nesse período em que ela aumentou para 27,5%, as altas rendas passaram a ser isentas. E as baixas rendas passaram a pagar mais, porque a tabela ficou praticamente congelada. Em 1995, quando se isentou os lucros e dividendos da incidência do imposto de renda, também a partir dali a tabela se congelou. Em 1995, quem ganhava oito salários mínimos não pagava imposto de renda. Hoje, qual é o limite de isenção? R$ 1.900,00, um salário mínimo e meio. O congelamento da tabela, na verdade, fez com que a tabela do imposto de renda viesse descendo cada vez mais para as rendas menores. Então, nós escolhemos realmente... O imposto, o tributo, no caso, melhor para ter essa visão distributiva, é o imposto de renda? Haja visto que a gente sempre fala, lá na Noruega, Dinamarca, o imposto vai R$ 40,00, R$ 40,00. É isso por aí ou não? Sem dúvida, sem dúvida. A gente não precisa nem pegar um exemplo de um país, uma social democracia europeia. Vamos pegar os Estados Unidos. Se a gente pega os Estados Unidos como exemplo, a gente vai ver que mais de 50% de tudo que eles arrecadam sai do imposto de renda. E apenas 16% de tudo que eles arrecadam são os tributos indiretos, ou seja, aqueles que estão no consumo, no preço dos produtos e que, portanto, oneram os mais pobres. Quando a gente compara os Estados Unidos com o Brasil, a gente vê que no Brasil, a gente mais de 50% de tudo que nós arrecadamos está no preço dos produtos. São tributos indiretos. E somente 20% é sobre a renda. Então, na verdade, nós temos um sistema tributário desequilibrado, que cobra muito menos sobre renda e muito, cobra demais sobre consumo. Aí realmente atrapalha demais a vida dos mais pobres, mas atrapalha também muito a atividade econômica. Os preços dos produtos ficam mais caros. Logo, as empresas brasileiras ficam menos competitivas. Então, essa é a mudança do sistema tributário, a mudança que é necessária fazer no sistema tributário, ou a mudança prioritária é mudar essa correlação entre as diferentes bases de tributação. Aumentar a tributação sobre renda, a participação da tributação de renda na arrecadação total, para poder reduzir a tributação que incide sobre os mais pobres, que é a tributação sobre consumo. Agora, Dan, isso não faz com que o Estado, seja ele municipal, estadual, federal, perca caixa, perca rendimento? Sem dúvida. Os Estados, principalmente, eles têm a arrecadação deles fortemente embasadas em tributos sobre consumo. Mas não é esse o principal problema. Na verdade, a União também tem uma carga tributária sobre consumo bastante relevante. A União representa em torno de 70% de tudo que a gente arrecada no país são tributos federais. E na base de tributos federais, nós temos praticamente todas as bases de incidência. A gente tem tributos sobre consumo, PIS, COFINS, IPI, tem o imposto de renda sobre lucro presumido, que também acaba onerando o consumo, tem o tributo sobre folha, que oneram o consumo. Enfim, a gente conseguiria, mudando apenas a tributação federal, que representa a maior parcela da arrecadação, a gente conseguiria, sim, modificar a estrutura qualitativa do sistema tributário, sem mexer, no primeiro momento, na tributação dos Estados e municípios. Inclusive, aumentando a repartição de receita, porque os Estados e municípios recebem uma parcela, metade do imposto de renda que a gente arrecada. Ou seja, a União arrecada o imposto de renda, mas a metade do que se arrecada é dos Estados e municípios. Quer dizer, melhorando a arrecadação do imposto de renda, melhora também as condições financeiras de Estados e municípios e permite aos próprios Estados e municípios poderem, inclusive, reduzir um pouco, se for necessário, num primeiro momento achamos que não é necessário, reduzir um pouco também a incidência, por exemplo, do ICMS, do ISQN, enfim, alguma coisa que dê para fazer para equalizar. Mas a melhor medida para equalizar a tributação de Estados e municípios é mudar realmente a forma de incidência, fazer com que a incidência desses tributos sobre consumo, esses não cumulativos, tipo ICMS, que eles ocorram no destino e não na origem. Que essa é uma anomalia que a gente tem na nossa tributação sobre consumo. Dileza, por nos ajudar a entender o assunto tão complexo, aos poucos, a gente vai entendendo passo a passo aqui. Muito grato, muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Um abraço. Eu que agradeço. Dão Real Pereira dos Santos, presidente do Instituto Justiça Fiscal. E, aliás, até nós vamos acrescentar um comentário feito aqui sobre a questão do imposto de renda. Solta ele aí. Não tem? O Alcestia não veio? Era o Rio Seio. O Alcestia. Como é que chama? O Al Capone. Vê se te me dá. É isso ou não? Não tem importância. O Al Capone não veio. São 8h28.